O serviço ambiental se refere ao que os ecossistemas como a floresta amizônica estão fazendo, que ninguém está pagando para manter o clima, evitar aquecimento global, reciclar água, manter a biodiversidade com todas as suas funções, inclusive as funções inerentes à biodiversidade. Então, isso tem que ser repetido, inclusive controlando aquecimento global, que é uma das grandes ameaças à floresta, mesmo se todo o resto fosse mudado em termos de política e governo, se o mundo não para de emitir combustíveis fósseis, inclusive, e de desmatar, inclusive no Brasil, vai acabar com a floresta amazônica e todos esses serviços ambientais e a possibilidade de ter-se a sociedade mais justa e novitária, que faz parte do tema aqui. Então, são muitas razões que o Brasil precisa assumir liderança nisso em termos reais.